Dois clubes aqui no Brasil surgem como possibilidades para Thiago Alcântara jogar no futebol brasileiro. Vou te falar sobre isso hoje, galera. Segundo as informações do Portaio de Brasileiros, os dois clubes aqui no Brasil que estariam interessados no Thiago Alcântara seriam Vasco e Flamengo. Vamos começar pelo lado do Vasco, galera. O Vasco enxerga no Thiago Alcântara como se ele fosse um plano B. Caso as negociações com o Felipe Coutinho, porventura, não tem certo, né? Todo mundo sabe que o Felipe Coutinho está muito perto de voltar para o Vasco. Fiz alguns vídeos sobre essa possível vinda dele aqui para o futebol brasileiro. Mas é aquilo, né? Todas as partes estão acertadas, mas falta a assinatura do contrato. E quando não se tem a assinatura do contrato, não podemos concretizar que nada está 100% certo. E essa é a situação de Coutinho com o Vasco. O Coutinho até agora não assinou com o Vasco, não foi anunciado de forma oficial. Só apenas as especulações. Bem verdade que ele está muito perto da equipe Cruz Maltina, mas ele não está fechado 100%. Então o Thiago Alcântara seria uma possibilidade, um plano B para o Vasco. Caso o clube Cruz Maltina não conseguisse fechar com o Coutinho. O Flamengo estaria de olho no Thiago Alcântara também para a janela de meio de ano. O Flamengo deve se reforçar muito, muito bem nesse meio de ano. E o Thiago Cantor seria uma possibilidade. Explicou-se também que o Girona da Espanha estaria também interessado na sua contratação. Girona que ficou em terceiro lugar e vai para a Champions League da próxima temporada, galera. O Thiago Cantor nesse momento não tem propostas concretas de clubes europeus. O que a gente sabe é que o Flamengo e o Vasco realmente estão interessados na contratação do jogador. Pelo lado do Vasco é um interesse que vai depender de uma outra negociação. Porque se o Coutinho realmente se concretizar no Vasco, se ele for anunciado, muito provavelmente o Thiago Alcântara não vai para o Vasco, pois o Vasco já vai estar contando com o Coutinho. E se o Coutinho não for, o Thiago Alcântara pode vir pelo lado do Flamengo. O Flamengo tem interesse em contar com o atleta para lhe compor o elenco. Lembrando que a possibilidade do Thiago Alcântara pintar no Flamengo não é de hoje. E esse papo já é especulado desde 2021. Ou seja, não é de hoje que o Thiago Alcântara é especulado na Gávea. Então aqui no Brasil temos dois clubes interessados no jogador. Lá na Europa o Girona também estaria interessado. Mas até o momento o Thiago Alcântara está com um futuro indefinido. Recentemente ele deixou o Liverpool e está livre no mercado de transparências. Beleza? Por aí que eu fico, galera, curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.